A síndrome de Dirk Hamer. Você já ouviu falar isso? Síndrome de Dirk Hamer. O que é isso, professor? Na Alemanha, um velho médico, oncologista, especialista, um grande médico que lidava com câncer, Dr. Hamer, não é aquele médico relaxado, sabe, que tem a profissão, mas não se cuida na sua própria saúde. Infelizmente, os médicos estão morrendo de infarto, de derrame, de diabetes, de insuficiência renal, de câncer. Não, Dr. Hamer era um médico diferenciado, era um médico cuidadoso, que se estudava, estudava o seu corpo, cuidava, se conhecia, conhecia a sua genética, não tinha história nenhuma de família para câncer, não tinha propensão nenhuma para câncer. E, de repente, o Dr. Hamer passou por uma situação terrível na vida. O filho dele, o Dirk, foi confundido pela polícia, como se fosse um marginal que tinha cometido lá um crime, e a polícia alvejou o filho dele e matou o filho, o único filho dele. E, poucos anos depois, o doutor, o velho Dr. Hamer, médico, aparece com câncer nos testículos. E ele não aceitou isso. E ele foi estudar isso. E ele foi pesquisar. E ele descobriu que toda pessoa que tem um câncer, antes do câncer, ela passou por alguma situação de um estresse muito profundo, muitas vezes não expresso. E esse estresse, essa situação estressante, deixa uma marca no cérebro e, através de tomografia computadorizada, ele consegue detectar essa marca no cérebro do trauma. E ele consegue, antes de o câncer aparecer, dizer até em que órgão está se desenvolvendo, vai aparecer o câncer. Consegue chegar muito tempo antes. E, no momento em que ele consegue trabalhar esse foco de tensão, ele diz que não só o câncer, mas o câncer e outras doenças graves, oncoequivalentes, doenças que se equivalem ao câncer. Quando você consegue tratar esta marca emocional, quando você consegue limpar esse trauma emocional, mexer com esse foco de tensão, você consegue livrar a pessoa do câncer. Por causa disso, o doutor Hammer foi expulso da medicina. Foi perseguido, mudou-se para outros países, levantando, desenvolvendo sempre a sua tese, mas nunca foi aceito. Pelo que me consta, ele veio a falecer agora há pouco tempo. Então, assim, por trás de toda doença, existe uma situação de yang, de agitação, uma situação de fogo, seja uma vida antifisiológica, um estilo de vida errado, insalubre, comer errado, beber o que não deve, não beber água, não fazer movimento do corpo, atividade física, não cuidar do sono, e, acima de tudo, uma pessoa com uma situação emocional e resolvida. Resultado, pode ser outra doença onco-equivalente ou pode ser o próprio onco, o próprio câncer. Ok, Gerson? Gerson?